A paz do Senhor, passando para estar plantando uma sementinha no seu coração, desde já, eu já te peço, se você não for inscrito ainda nesse canal, aperte no sininho das notificações, se inscreva, venha fazer parte dessa família, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo para que mais vidas sejam alcançadas. E este para ouvir a voz do Senhor, então já vai ficando por aí, porque eu sei que o Senhor falará fortemente ao seu coração. Vamos estar lendo hoje em Efésios 6, a gente vai estar lendo a partir do versículo de número 13. Diz assim a palavra do Senhor. Embanhando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os danos inflamados do inimigo, e tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa é a palavra do Senhor, ao qual ele traz ao meu e ao seu coração nesse início de semana, para que a gente já esteja começando a nossa semana bem, revestidos com as armaduras de Deus. Essas armaduras ao qual o Senhor nos deixou, para que a gente possa nos revestirmos dela, para que a gente possa estar resistindo aos dias maus. Sabemos que muitas das vezes nas nossas vidas, não só sobrevêm coisas boas, mas muitas das vezes sobrevêm dias maus. E é nesses dias que a gente deve estar revestidos com as armaduras de Deus, não perdendo a nossa fé, não perdendo a nossa esperança, e estando sempre em oração, orando sem cessar. A Bíblia vai nos falar, orai e vigiai. E são essas as armaduras com as quais o Senhor nos deixa. Eu não sei o que você deve estar passando nesse dia de hoje. Eu não conheço o seu coração, não conheço quais são as suas necessidades, mas saiba que há um Deus lá no céu, ao qual sonda todos os corações. E Ele sabe justamente qual a dificuldade, qual a necessidade que você está passando nesse dia de hoje. Amados, muitas e grandes são as atribulações que vêm sobre as nossas vidas para tentar nos afastar dos caminhos do Senhor. Mas saiba, amados, que a gente estando revestido na fé, estando revestido na oração, a gente vai ter força para suportar todos esses dias maus que se levantarem contra as nossas vidas. O que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras? Que ataque é capaz de fazer voltar atrás e querer desistir? Que terrível arma é usada para tentar paralisar sua fé? Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste ou contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da solidão, uma quebra de aliança Que a raiz da ingratidão, se você está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, libera a palavra, profetiza sem parar, O escape, o descanso e a cura e a recompensa vem, sem demora. O escape, o descanso e a cura e a recompensa vem, sem demora. Então, cria nesse dia de hoje, né? Isso eu vou vir pra nos dizer que a gente nunca deve parar, nunca devemos parar de lutar, nunca devemos parar e desistir dos nossos sonhos, desistir dos nossos objetivos, mas devemos manter a nossa guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, não pare de lutar. Essa é a mensagem a qual o Senhor colocou no meu coração, né? E eu espero que, por meio desse louvor, que o seu coraçãozinho venha a se encher de fé, que o seu coraçãozinho venha a se encher de esperança. E se você está pensando em desistir, ei, não desista, eis que há um Deus no céu que vela pela sua vida. Continue de pé, prossiga lutando pelos seus sonhos, pelos seus objetivos e não perca a sua fé, Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, libera a palavra, profetiza sem parar. Amados, fiquem com essa palavra e até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus nos permitir.